Eu não gostava de nada, de brincar, de cantar, de sorrir, mas tinha um primo muito legal e carinhoso. Bem, o resto da história vocês vão ver agora! Prima, que legal! Estou muito feliz por passar as festas do Minas aqui no sítio do Boantero. E também nossas férias, que serão muito divertidas. Aninha, estou falando com você! Ah, primo carrinhos, que saco! Eu já falei pra não me atrapalhar quando eu tô jogando o meu tablet. Nossa, quanta gentileza! Você nem ouviu o que eu falei! Ouvi sim! Eu não gosto de festas do Minas e acho as férias aqui nesse sítio. Se quer saber a verdade... Horrível! Está bem, sua chata! Larga esse tablet e vamos brincar de... de Adoleta! Adoleta? Olha pra minha cara, primo! Não quero! Nossa, você tem hora que age como um adulto chato! Olha que legal essa caixa de brinquedos, Aninha! Tem um soldadinho de chumbo, tem uma bailarina, uma linda boneca de pano e um pinóquio! Vamos brincar? Sabe o que eu faço com esses brinquedos velhos e fora de moda? Isso aqui, ó! Eu ensorto a perna desse soldado de chumbo, eu dou bastante corda nessa bailarina sem graça, eu rasgo o vestido dessa boneca almofada de pano e eu quebro o nariz desse pinóquio cheio de cupim! Não faça isso, sua menina má! Eu odeio brinquedos, odeio animais, odeio brincar de roda, eu amo mesmo o meu tablet! Tecnologia, primo! Você sabe o que é isso? E ponto final! Sabe de uma coisa? Vou dormir! Amanhã mando o vô Antero consertar os brinquedos! E amanhã é noite de festa e quero me divertir muito! Festa! Odeio! Já disse! Melhor ir dormir! Boa noite! Boa noite! Nossa, que inamável! E pode campear a revolta dos brinquedos na Serra do Sonho! Vou dormir! Vou sonhar! Vou acordar!